Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Galerinha, hoje eu tô aqui no servidor do Sky Minigames Pra fazer uma gameplay muito louca, são exatamente 3 horas da madrugada e eu tô aqui no servidor e tá de noite Olha isso, olha essa lua, tá toda escura aqui e eu vou tentar jogar algumas partidas de Sky Wars As 3 da manhã aqui no servidor, tomara que não aconteça nada aqui no vídeo, nada atrapalhe o meu vídeo Mas olha, eu vou jogar algumas partidas e depois vamos ver se vai acontecer alguma coisa bizarra Eu não sei, mas se eu estiver falando baixinho, desculpe aí que é que tá de madrugada, então eu não posso berrar muito Mas eu quero pedir pra vocês deixarem o like antes de começar o vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações E deixa o like mesmo pra eu saber que vocês estão gostando aí desses desafios aí do Sky Wars, tá galerinha? Então agora é só eu ir, ai caramba, em alguma partida e eu já volto Beleza, acabei de achar uma partida aqui e tá de noite, eu tô com muito medo Eu não sei se eu sou, eu não sou muito bom né, eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa Mas vamos tentar pelo menos, é, porque a gente não é muito bom Então a gente só tá jogando pra ver, é, por curiosidade mesmo, pra ver se acontece alguma coisa É, tem poucas pessoas também aqui no servidor, não tem muitas pessoas Porque tá de madrugada né, então eu não sei se vai dar pra gente arranjar, achar alguma coisa aqui né Mas eu acho que eu matei um cara já, tá beleza Eu acabei de matar um carinha aqui galerinha, é, eu acabei desativando o chat Pra caso alguém fique falando alguma coisa e tals Então eu acabei desativando o chat, beleza? Mas se vocês quiserem saber quando eu mato alguém, é quando faz o barulhinho, ok? É, o cara tá, sai daí cara O que? Ai, tropei a espada Pera, consegui, beleza, matei um cara É, agora é só jogar isso aqui aqui O cara foi meio noob também né, eu não sei como que ele tinha kit né É, tomara, tomara não, eu acho que ele não comprou esse kit Porque... Ai, ai caramba, o cara quase me derrubou E galera, esse vídeo aqui vai ser sem cortes, tá? Então não vai ter nenhum corte É, se eu perder eu vou clicar no botão de reiniciar lá sem cortes O único corte que teve foi pra mim começar essa partida Eu já tô montando um cara aqui Ai, morri Beleza, morri aqui, tudo bem Até agora tá tudo bem o vídeo É, tá tudo bem aqui o jogo Tá dando umas travadinhas, mas é, tá meio estranho essa travada Mas eu não sei É, vamos ver, vamos ver o que, vamos ver no que dá né Tá meio, nossa, caraca Tá muito bizarro, olha isso De noite aqui fica muito assustador esse Skywars Caraca, eu tô com medo agora Agora eu tô começando a ficar com medo Ai, caraca É Aqui, agora aqui Aqui e aqui assim Vambora, vambora, vambora Aqui, eu tô ficando com medo, tô ficando com medo Tô começando a ficar com medo Ai, morri Tá, eu não falei nada, fiquei quieto Mas tudo bem, vamos pra próxima partida aqui E vamos ver o que vai acontecer nessa partida aqui Por enquanto, tá tudo de boa Tudo normal É, deixa eu ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que acontece Tá, vamos aqui nessa partida É Então, galerinha Vamos ver O que a gente consegue arranjar nessa partida aqui Que tá muito, muito Tenebrosa E já deixa o like se você ainda não deixou Porque, nossa, eu nunca joguei aqui Nenhum tipo de... Ah, ele quase morreu Sorte que ele jogou Enderpeel, esse cara chato Ai Ih, morri Ah, jogaram Alguma coisa ruim Beleza, vamos pra Mais uma partida E depois eu vou Pra última partida Pra ver se a gente vai conseguir Arranger alguma coisa Mas, galera, eu tô morrendo muito Porque eu não tô fazendo corte Se eu fosse fazer corte Eu não colocava essas partidas Que eu tô morrendo rápido Mas, é Como que esse vídeo Tem que ser o mais real possível Eu não preciso Eu não posso colocar corte, né Se não, vocês falam que é fake Se acontecer alguma coisa Vocês falam que é fake E... Ai, caramba Aqui Aqui, aqui, aqui Assim E agora Aqui, assim Assim De novo Ai Não Caraca Ferrou Eu dropei uma espada De novo Caraca Eu não sei se eu tô droppando Ou tá saindo sozinha, meu Caraca Eu não sei o que tá acontecendo Mas Olha Vamos pra nossa última partida Aqui E vamos ver O que tá acontecendo E, galera Eu não sei como que tá o vídeo Pode ser que dá algumas travadas Porque sempre que eu faço o vídeo Três horas da manhã Com o Minecraft Dá algumas travadas Mas eu não sei se vai dar essas travadas Por enquanto Pra mim tá normal Mas Sempre que eu vou assistir O vídeo original Que eu vejo Essas coisas tenebrosas Mas Tudo bem, galera Vamos ver aqui Eu vou pegar aqui Esses negócios Aqui Assim E vamos embora Aqui pra partida E olha isso Olha o mapa Que a gente pegou Pra ser a última partida É o mapa do Nether É o mapa Mais assustador Pra ser De noite Aqui No Minecraft Ai Morri Tá Não aconteceu nada Tá Eu fui em outra partida Porque aqui não aconteceu nada também Então Ah Não sei Eu acho que Jogar três horas da manhã Aqui no Minecraft Não dá nenhum Probe Caraca Caramba Vocês viram isso? Que que é? Nossa Tá bom Vocês viram isso? Eu tô com medo Caraca Eu tô tremendo aqui Caramba Deu uma travada Bizarra Muito assustadora Caraca Galera Vocês não tem noção Uma travada Que deu De novo Que Que isso? Vocês viram o cara? O cara Apareceu aqui Do nada Caraca Que isso? Galerinha Tá travando tudo Olha isso Calma Caramba Chegou a mensagem No meu celular Que susto Galera Não Chega Não chega Chega Caraca Esse cara Tá travando tudo Caramba Não pera Eu tenho que sair Perto desse cara Caramba Ele tá bugando tudo Ele tá travando tudo Meu PC Aquele cara Tá bom Tá bom Chega 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 Galerinha Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like E se vocês querem que eu continue Com essa série Jogando Às três da manhã Em alguns servidores Aqui no Minecraft Se vocês quiserem que eu joguei outro minigame Sei lá Aqui no Skyward Já tá comprovado Tem algumas coisas bizarras Assim acontecendo Alguns travamentos Algumas piscaginhas de tela Eu não sei Ai meu Deus Eu tô com muito medo Eu vou sair galera Então Tá muito tarde Eu tô começando a berrar Daqui a pouco os Rizinhos vão acordar E vão ficar bravos comigo Mas Olha Ai caramba Eu tô indo Eu tô indo galera Até a próxima Ai que medo Fui Tchau